Olá, amigos do canal Jalmaza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Oh, meus amigos! Viemos para mais uma aula do curso Educação Especial. Você que está querendo entender um pouco mais sobre Educação Especial, nós temos uma playlist neste canal em que nós introduzimos alguns conceitos sobre o tema. E todas as vezes que nós iniciamos este trabalho, nós indicamos uma obra que foi seminal ou que é formativa, significativa, para que vocês vão criando, então, as suas bibliotecas. E desta feita, um clássico do Howard Gardner, considerado pela mídia o pai das inteligências múltiplas. Claro que nós sabemos que, historicamente, houve alguns trabalhos antes do Gardner, mas digamos que ele popularizou a ideia das inteligências múltiplas. Este livro, da excelente Arte Média, é Inteligência Múltiplas Perspectivas, que ele escreveu juntamente com Aminde Kornheiber e com o Warren Wake. Então, é um livro escrito a três mãos e que fala dos avanços da educação e de como as escolas vêm tratando a ideia das inteligências múltiplas. Mas, como eu havia anunciado no nosso encontro anterior, nós hoje iríamos começar a falar sobre a neurociência cognitiva, ou seja, como nós aprendemos, utilizando, é claro, o órgão central da aprendizagem, da linguagem, da codificação, que é o cérebro. Eu não sou nenhum anatomista, nenhum neuroanatomista, mas eu acredito que este desenho dê para que você possa notar aquele órgão que está na nossa cabeça extremamente importante e que tem cerca de um quilo e trezentas gramas. Veja que eu aqui fiz em perspectiva os dois hemisférios, acima o hemisfério esquerdo, abaixo o hemisfério direito. Vejam os sulcos, cada um destes sulcos tem um significado, as suas angulações, as suas dobraduras e cada um deles, evidentemente, tem uma função. Porém, nós não somos especialistas e o que nos importa é a aplicação, evidentemente, deste conhecimento. Para tanto, nós vamos começar a dividir o cérebro em partes. Digamos que o cérebro seja uma casa, nós vamos conhecer alguns dos seus cômodos. Como, por exemplo, há na nossa testa o chamado lobo frontal. Cada quarto desta casa, a casa chamada cérebro, nós temos, então, aquilo que chamamos de lobos. E esta parte próxima, a nossa testa, nós chamamos lobo frontal. Aqui, por exemplo, nós temos uma das memórias mais importantes do ser humano, chamando de memória de trabalho. A memória de trabalho é a que nos permite, por exemplo, nos socializar. Exatamente, ela é responsável pela socialização. Atrás do lobo frontal, nós temos o lobo parietal. Na divisa entre o frontal e o parietal, numa área que a gente chama de cótex, nesta área existe o controle dos movimentos do nosso corpo. Então, vejam quantas funções. A memória de trabalho, que está aliada à criatividade e nos permite a socialização. E entre o lobo frontal e o lobo parietal, a área que permite os movimentos do nosso corpo. Um pouco abaixo desta região, aqui nós temos o chamado lobo temporal. É nesta área que nós temos um pequeno órgão, parecido com um cavalo marinho, chamado hipocampo. O hipocampo, ele é responsável pela nossa memória de longa duração e de curta duração. Então, tanto aquela memória que nós utilizamos para nos lembrar de um endereço, a de curta duração, quanto a memória que nós utilizamos para guardar uma lição, quando nós fomos alfabetizados e aprendemos a ler e a escrever. Aí a memória de longa duração. Veja também que na parte de trás do cérebro, naquilo que popularmente nós chamamos de nuca, nós temos o chamado lobo ocipital. Aqui nós também temos uma memória, considerada a nossa memória mais primitiva, a memória sensorial. Aquela que eu reconheço o ambiente. Se o ambiente é contra nós ou ao nosso favor. Se o ambiente é agressivo ou se o ambiente permite que nos inteiremos daquele lugar. Então, a memória também é extremamente importante, a chamada memória de reconhecimento ou memória sensorial. Para terminar esta primeira aula, em que nós começamos a mostrar as partes do cérebro e algumas de suas funções, nós temos o cerebelo, entre a nuca e o pescoço. Este pequeno cérebro, ele é muito importante, por exemplo, no nosso equilíbrio. Nós aqui estamos equilibrados, não estamos caindo facilmente, conseguimos andar tranquilamente, enxergar os obstáculos, medir as distâncias para não nos machucarmos. E quem é responsável é exatamente o cerebilo. Então, vejam que nós temos um cérebro que eu tinha visto de cima, agora eu o vi ao lado. E eu reparti este cérebro em quatro compartimentos, além do pequeno cérebro. E acabei falando a vocês as funções, algumas delas, evidentemente, de cada um destes lobos, de cada um destes quartos, dessa casa que a gente chama cérebro. Devido à complexidade do tema, e devido à finalidade do nosso canal, que é didático, por hoje ficaremos por aqui. Nas próximas aulas, nos próximos encontros, nós vamos trazer mais detalhes, mais funções, de cada um destes, digamos, quartos desta casa chamada cérebro, ou seja, os lobos. Mas por hoje nós ficamos por aqui, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar este vídeo, e claro, de deixar um comentário. E se quiser colaborar conosco, temos o botão Seja Membro, a partir de 2,99. Muito obrigado, fiquem bem, até a próxima oportunidade, e tudo de bom!